Após avançar para as oitavas de finais da Copa do Brasil, direção do Goiás garante premiação aos jogadores por chegarem até as oitavas do torneio. No vídeo de hoje quero trazer com detalhes aproximadamente quanto que cada um dos jogadores irão receber. Além disso, no vídeo de hoje, confirmar também essa fala do Edminho Pinheiro à Rádio Bandeirantes, que aconteceu logo após a vitória diante da equipe do Red Bull Bragantino, confirmando inclusive um reforço para chegar no Goiás até no máximo na quinta-feira. No final de semana já teremos com toda certeza essa oficialização. Qual jogador pode ser? Enfim, quais são as posições principais que o time Esmeralgino está aí procurando alguns reforços nesse meio de temporada? Além disso, comentar sobre uma saída de um lateral direito das categorias de base do Verdão ainda no sub-15 e tentar explicar aqui um pouquinho por que o Goiás está perdendo tanto dos seus jovens nessa temporada. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês no nosso vídeo de hoje. A gente começar, mas eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Conferir também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo, inclusive, eu já gravei sobre a vitória de ontem contra o Red Bull Bragantino, essa classificação importante da equipe Esmeralgino para as oitavas de finais da competição. Vou deixar no finalzinho também e falando sobre a situação contratual do lateral direito de Eguim. Vou deixar lá no final também para vocês conferirem. Outro recadinho também importante que quero aqui passar para vocês. Não deu para você assistir o jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Já tem a solução aqui para os próximos jogos do Verdão, que é a GIM TV. Caso você queira assistir os jogos do Goiás ao vivo, na tela do seu celular, computador, Smart TV, enfim, é só você conferir a GIM TV. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. São planos bem baratos, tá bom? Apenas R$30,00 mensais, onde inclusive, para quem vier aqui do Goiás News, você já tem 30% de bônus no valor aí da sua primeira mensalidade. 30% de desconto que você está deixando. O link aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado, né? Aqui nos comentários, fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando sobre a premiação para os jogadores do Goiás em relação a essa classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. No total, a equipe esmeralgino irá colocar no bolso aproximadamente R$3 milhões após avançar para essa quarta fase, agora as oitavas da competição. E o Edminho Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube, deu entrevista à rádio Bandeirantes de Goiânia, após inclusive essa classificação de ontem, falando sobre esse bicho, a premiação para os jogadores também, onde inclusive já estava acertado anteriormente para ele fazer esse pagamento para os jogadores, uma forma de motivar ainda mais o elenco, onde conseguiu para buscar essa classificação muito importante. Ele até mesmo falou que, vamos falar aqui um pouco sobre o que comentou nessa sua entrevista realizada ainda nesta última terça-feira, abre aspas, né? O Tadeu até brincou, chefe, esse ano você não fez nenhum pix, né? Combinamos com eles que na primeira fase era obrigação contra a equipe do Souza e depois um devir, no caso o Criciúma, dentro de casa. E que já nessa fase vamos distribuir 30% do líquido que teremos direito. Contou aí o Edminho Pinheiro, fecha aspas, né? Foi o que ele disse lá à rádio Bandeirantes, um agradecimento também ao Portal Esmeraldino por ter soltado essa matéria. Então no caso, confirmou que 30% desse valor líquido dessa premiação será repassada possivelmente aos jogadores. Aí deve ter uma definição entre os titulares e depois entre os reservas, mas se a gente fosse considerar depois dos impostos, 30% de 3 milhões, daria ali aproximadamente, no caso de a gente considerar 30% de 1 milhão, né? 300 mil reais, então 900 mil. A gente tirando os impostos de isso aí tudo, eu acho que deve ser uma quantia bem alta, tá bom? Não consegui achar com precisão. Deve sobrar mais ou menos uns 700, 750 mil reais no mínimo para os jogadores. Se fosse ele dividido certinho, daria pelo menos uns 25 a 30 mil reais para cada um dos jogadores. É uma grana bem importante, né? Muitos deles até mesmo não recebem nem tudo isso, né? Até se a gente for olhar os jogadores das categorias de base, outros que estão chegando agora, como por exemplo o Matheusinho, é com toda certeza, e até mesmo os experientes, né? Uma grana a mais não faz mal. Deu para dar uma motivada também nesse elenco, e agora conseguindo essa classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Fase que o Goiás não chegava desde lá do ano de 2018, né? Em 2018 o time Esmeralgino acabou parando na equipe do Grêmio. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O primeiro bicho do Goiás nesse ano, né? Até mesmo como confirmou o próprio Edmilio Pinheiro, nas primeiras fases era mais uma obrigação, é bem verdade, né? Primeira fase, segunda fase, a direção ali no comecinho do ano já coloca como praticamente definido esse mínimo de dinheiro recebido a partir dessas fases que já pegam times da primeira divisão, até mesmo de uma série B, já começa a ficar complicado em jogos de ida e volta. Foi muito bem o time Esmeralgino, que no ano passado, a cada mês que terminava dentro do G4 da série B, tinha uma premiação. Agora voltando na Copa do Brasil, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda ou não com essa postura da direção. Eu, para mim, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa que envolva pessoas, tem que sim ter uma motivação extra. vai falar quem não gosta de dinheiro, né? Isso, enfim, acho que é uma coisa interessante. Poderia até mesmo fazer ali, cada mês que o Goiás conseguisse ficar entre os 10 primeiros, por exemplo, ou fora, sei lá, da zona de abaixamento, poderia ter uma premiação também para os jogadores mínima, né? Nem que seja ali igual era no ano passado, se não me engano, dava uns 3 a 5 mil reais para cada jogador. Eu acho que já é uma forma ali de dar uma incentivada a mais, enfim, por brigar por mais posições. Bora falar no vídeo hoje também sobre outro assunto importante, que ainda envolvendo essa declaração do próprio Edmilio Pinheiro, em questão agora que ele comentou, foram sobre os reforços, né? Confirmou, inclusive, que o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, já tem negociação fechada com um jogador, que inclusive já chegará em Goiânia nesta quinta-feira para fechar com o maior do centro-oeste. Então, uma novidade importante, a janela de transferências que está fechada, tá bom, galera? Então, esse jogador não vai chegar, já vai jogar contra o Botafogo, Fortaleza, nem nada nesse sentido. A janela de transferências só irá reabrir lá no dia 18 de julho, ou seja, o jogador vai ter que esperar um pouquinho até fazer essa sua estreia com a camisa do Goiás. Fato é que já é interessante, já pode ir treinando com seus companheiros e efetivamente, quando for registrado, poder também ajudar durante a temporada. Bora abrir aspas, né? Porque ele acabou falando. O presidente contratou um jogador que deve chegar na quinta-feira. Ele está procurando nomes e o Arley também. Mas procuramos os jogadores como o Pedrinho, que hoje não jogou, o Mateuzinho, e daqui a pouco temos em casa os jogadores que podem compor o nosso elenco esmeralgino, revelou aí o Edmilho Pinheiro. Diz que, obviamente, tem essa negociação com esse jogador, já acertado, que vai chegar em Goiânia na próxima quinta-feira, e que, inclusive, o Arley Menezes está procurando outros jogadores. Ele comentou também que o Sidmar, o zagueirão, que chegou aí no time esmeralgino, foi um pedido do próprio presidente, o Paulo Rogério Pinheiro, e também dando essa moral para os jogadores que já estão atualmente dentro do elenco. O Pedrinho, jogador de apenas 18 anos de idade, eu já até havia comentado aqui com vocês, tinha muito tempo que eu não vi um cara com menos de 20 anos estrear no Goiás. Eu acho que o último, assim mesmo, que deu um destaque novo mesmo, acho que foi o Carlos Eduardo, mas o Goiás tem essa mania de revelar os jogadores, lançar eles, melhor dizendo, nos profissionais muito velhos, lá com 19, já completando 20 para 21, e isso para uma idade de futebol europeu com transferência internacional, é bem mínima. Então, o Pedrinho já aparecendo muito bem, o Mateuzinho, jogador que já estava no Goiás há alguns meses, só vinha treinando, inclusive indo bem nos treinamentos, vi muitas pessoas dos bastidores contando sobre isso também, acabou sendo aproveitado nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, fez sua estreia e foi muito bem, conseguiu segurar muito das bolas lá no setor ofensivo do Verdão, acho que é mais um jogador. Na minha opinião, o elenco do Goiás, eu já falei com vocês, é um time muito limitado, até mesmo se a gente comparar o elenco da Série B do ano passado com o de hoje, a gente não vê diferenças assim absurdas, a questão mesmo de disputar a Série A são contratações pontuais, como por exemplo, o Goiás apostou no Luan, não deu certo, mas é um jogador caro, que se tivesse dado certo também, todo mundo iria elogiar. O Vinícius, mas o Goiás ano passado tinha uma Lefman, então meio que fica ali elas por elas, elas por elas, melhor dizendo. Então, assim, até que o elenco é bem parecido, manteve uma base muito grande. O Pedro Raul é um jogador caro, isso é importante a gente citar também, o Goiás fez algumas aquisições, o próprio Vinícius, pagando ali 500 mil, é a renovação de vínculos, sobrando esse dinheiro também no caixa, tanto do Nicolas, quanto do Elvis, o próprio goleiro Tademi, então acho que em relação a planejamento de longo prazo, é sim importante essas renovações, e também essas contratações pontuais, sem enchar elenco, sem fazer dívidas, eu acho que o Goiás, podendo fazer elencos melhores, tem que permanecer na primeira divisão, e aí sim, a partir do segundo, do terceiro ano, que a gente começa a ter um elenco um pouquinho mais aceitável, como por exemplo, hoje tem o Atlético Goianiense, que consegue jogar duas competições, sem sacrificar tanto os seus melhores jogadores, por ter ali opções disponíveis, enfim, eu digo o Atlético, porque a gente já assistiu os jogos do rival, contra o próprio Goiás, então dá para a gente ter ali, alguma menção, que tem um outro jogador, que por exemplo, no Goiás, seria titular absoluto, no time dos caras, que estão no banco de reservas, faz parte desse planejamento, e principal, a permanência na primeira divisão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, Goiás que possivelmente deve contratar um lateral esquerdo, e também pelo menos mais um meio campista, um camisa 10, e um ponta direita, ponta esquerda ali, jogador de velocidade, até a janela de transferências, nessa quinta-feira, poderemos ter essa surpresa, ou lateral esquerdo, ou meio de campo, ou um jogador pelas beiradas, quero saber sua opinião, qual das posições, é mais precária hoje, no time esmeraldino, eu fico com a lateral. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje, falando também, sobre outro assunto, muito importante, que vem movimentando, os bastidores do Goiás, nas últimas semanas, que envolve a saída, de mais um jogador, dessa vez, no time sub-15, lateral direito, o Anderson, atleta que tem apenas, 14 anos de idade, acabou sendo anunciado, na equipe do Flamengo, nesta última segunda-feira, inclusive, uma informação que foi repassada, pelo jornalista, Vitor Pimenta, do jornal Hoje, muito obrigado, ao Vitor também, por ter concedido, essa informação, essa matéria também, que repercutiu bastante, lá no Rio de Janeiro, e assim, o Anderson, ele havia se destacado, bastante, na conquista do campeonato, goiano sub-15, da equipe do Goiás, que aconteceu, algumas semanas atrás, mais ou menos, uns 10, 12 dias, final contra o Vila Nova, e a equipe Esmeraldina, acabou levando a melhor, e por que o Goiás, vem perdendo tanto, desses jogadores, nas suas categorias de base? Até mesmo, eu fiquei besta, gente, não tem lógica, jogadores saindo do Goiás, para defender o Atlético, Nero, Palmeiras, se fosse no profissional, a gente até entende, mas nas categorias de base, não faz sentido nenhum, o Goiás é sim, considerado, um dos clubes maiores, enfim, mais tradicionais, nessa formação de jogadores. Outra matéria, também importante, do Vitor Pimenta, mais um agradecimento, a ele, e também ao Jornal Hoje, é que o Goiás, perdeu, no caso, o seu certificado, de clube formador, da CBF, algo que tem até aqui, até esqueci de arrumar aqui, para a gente gravar o vídeo de hoje, nesse caso, os atletas que passam pelo Goiás, no sub-13, sub-14, e sub-15, não tem nenhum tipo, de vínculo com o Verdão, explicando um pouquinho melhor, não pode fechar acordos, no caso assim, de mais de 3 anos, com jogadores abaixo, dos 18 anos de idade, isso não fica, inclusive, reconhecido pela CBF, mas quando você tem, esse certificado, de clube formador, tem pelo menos, uma garantia, que aquele atleta, tem sim, um contrato com você, até mesmo, para a gente exemplificar, na prática, o Goiás, que disputou a Copa Votorantim, no começo do ano, nessa categoria sub-15, dos 11 jogadores titulares, o Goiás perdeu 5, sendo 2 para a equipe, 2 para o Flamengo, um para a equipe, do Atlético Mineiro, outro também, para o Palmeiras, e também, do Atlético Paranaense, ou seja, muitos jogadores, saindo do Goiás, para definir essas equipes, já que ele só tem, um acerto verbal, com o Verdão, e não um contrato na prática, e isso faz uma falta, do caramba, até mesmo, futuramente, vier a se destacar, o Goiás, perdendo grande parte, do seu percentual, até mesmo, o Eduardo Pinheiro, que é o diretor, das categorias de base, do time Esmeralgino, pelo menos, ele conseguiu negociar, conseguiu ele se mexer, e manter um pequeno percentual, até grande, para falar a verdade, desses jogadores, até mesmo, o Anderson, lateral direito, que foi para o Flamengo, conseguiu manter 40% do atleta, além disso, dos outros negociados, com a equipe do Palmeiras, do Atlético Mineiro, pelo menos, 60% ficaram com o time Esmeralgino, ao menos, acho que realmente, até mesmo, por essa forma de agradecer, a equipe do Goiás, tanto o jogador, quanto também, seus familiares, mantendo esse percentual, para o Verdão, mas o fato é, que já deixou clara, a direção Esmeralgino, que logo, logo, voltará a ter certificado, de clube formador da CBF, dizendo aí, inclusive, na matéria do Vitor Pimenta, que falta apenas, algumas resoluções, com a prefeitura, nada muito burocrático, enfim, o Goiás, que tem os melhores, centros de treinamentos, tanto para os seus, jogadores principais, quanto também, nas categorias de base, não faz sentido nenhum, ficar perdendo o jogador, para os outros times, aqui do futebol brasileiro, depois surge, um novo Arthur, e o Goiás, vai ter que ficar amarrado, naquela mínima porcentagem, no caso, do clube formador, que a FIFA, acaba pagando, uma pequena porcentagem, por cada temporada, enfim, acho que isso não é o ideal, melhor eles continuarem aqui, ter contrato profissional, e aí sim, fazendo suas estreias, pelo profissional do Verdão, outra coisa, também quero comentar com vocês, é sobre o Sub-20, o Goiás, que nesse ano, também, não irá disputar a competição, já que, avalia pelo ranking, do time profissional, ou seja, os 20 principais clubes, melhores ranqueados, dentro da CBF, participam no Brasileirão, no Sub-20, o Goiás, que já está duas temporadas, uma vergonha mesmo, é um time do tamanho do Goiás, meu Deus, enfim, está buscando melhorar, a tendência, que se permanecer, nesse ano, na primeira divisão, já consegue subir um pouquinho, e ficar ali, para os 20 clubes, da disputa do Campeonato Brasileiro, Sub-20, também na próxima temporada, é bem verdade, também, que a CBF, poderia fazer uma forcinha, criar uma competição, Sub-20, também, para os clubes da segunda, terceira divisão, algo que a gente vê bastante, lá no futebol europeu, enfim, a CBF, corta tantos custos, ali, dos jogadores de base, acho que tem apenas, Copa do Brasil, tem essas outras copas, também, regionais, e também a Copinha, no começo do ano, mas é muito pouco, acho que poderia ter mais jogos, para essa categoria, o Goiás, que não jogou o Brasileirão, Sub-20, nem em 2021, nem agora, em 2022, a última participação, na temporada de 2020, quero saber sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, também, sobre o jovem Anderson, jogador de apenas, 14 anos de idade, foi um dos destaques, inclusive, marcando dois gols, no Campeonato Goiano, Sub-15, onde o Goiás, foi campeão, além disso, tinha ganhado, aí, o Campeonato Goiano, Sub-13, também, a Copa Goiás, Sub-13, e agora, ganhando o Goianão, Sub-15, com a camisa Esmeralgino, acertou com o Flamengo, pelo menos, mantendo, esse percentual, do jogador, que segundo, aí, o Vitor Pimenta, aproximadamente, 40%, fica com o Verdão, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, aqui embaixo, também, se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, assista também, os nossos outros vídeos, relacionados ao time Esmeralgino, que eu vou estar deixando, aqui no final também, a análise, do jogo de ontem, nessa vitória, essa classificação, melhor dizendo, fundamental, para essas oitavas de finais, da Copa do Brasil, não esqueça também, de conferir a GIM TV, caso você queira assistir, os jogos do Goiás, ao vivo, na tela do seu celular, apenas 30 reais mensais, 30% de desconto também, para quem vier aqui, do Goiás News, e confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando, aqui embaixo, na descrição, comente, compartilhe, tá bom, o que você acha, sobre essa saída, nas categorias de base, premiação, para os jogadores, e também, sobre esse novo atleta, nessa nova contratação, que vai chegar, até quinta-feira, palavras do Edmil Pinheiro, para o time Esmeraldino, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros Esmeraldinos, valeu galera, e aí,